Saudade Seu nome e sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra Se ouvir a voz desse sobredor Quem implora por teu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sentei alegria O que me alivia São meus tristezás São pratos de dor Que nos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais São pratos de dor Que nos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais É o forró mais do excelente Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica